Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki da Atuba. E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre ajustes, reparos, manutenção do violino. Bom, antes de a gente começar, não se esqueça, se inscreve no canal, ativa as notificações e se você gosta dos conteúdos, dos vídeos, deixe seu comentário aqui, tá bom? É um jeito de a gente medir se vocês estão gostando, pra que lado a gente vai, grava que tipo de vídeo. A gente vai conversando através dos comentários e também lá do meu Instagram, arroba ricardosander, você pode me mandar mensagem, interagir comigo através do Instagram, ok? Link para os meus cursos, cadastrar na lista de e-mails, receber e-mails com dicas, tá tudo aqui na descrição, leia a descrição do vídeo aí e vê o que se encaixa melhor pra você e vão participar aí, conteúdo gratuito por e-mail envio todas as semanas, tá bom? Vamos lá, Ricardo, o que você tem pra falar de ajustes, reparos, manutenção? Isso é um assunto muito importante que uma pessoa, um tempo atrás, me pediu pra gravar uns stories falando sobre isso e eu achei muito interessante a gente gravar um vídeo pra deixar registrado aqui no canal, tá bom? Que é o quê? Então, primeiro eu vou falar do violino novo, quando você compra um violino numa loja, certo? Comprou o violino numa loja, aquele violino Eagle, aquele violino chinesinho, enfim, qualquer violino que você comprar numa loja ou no Mercado Livre, que seja online essa loja, enfim, tá bom? Você vai precisar fazer ajustes, tá bom? Aqui no Brasil você vai precisar fazer ajustes. Até hoje eu não conheço, até agora, tá bom? E eu não indico as lojas aqui porque eu não tenho esse canal, o canal Dicas Pra Violistas é um canal independente, tá bom? E a gente não tem aqui patrocínio de nenhuma loja pra falar, ou de ninguém, pra falar de alguma loja, certo? Então, por isso que eu me indico. Eu não compro, então eu não sei indicar pra vocês, tá bom? Antes que vocês me perguntem aqui nos comentários. Mas, voltando ao assunto, quando você compra um instrumento novo, aqui no Brasil eu nunca vi alguém que manda o instrumento ajustado da maneira correta. Quando eu falo ajustado, gente, presta atenção, pais de alunos e alunos, por favor. Ajustado da maneira correta significa o violino está com o cavalete ajustado, a alma bem ajustada no lugar certo, a alma, se você não sabe, aquele pauzinho assim, que fica dentro do violino em pé, ok? A pestana, que é onde pega as cordas ali na frente do espelho, perto da onde afina lá na frente, tem um pedacinho de madeira que as cordas têm um espacinho delas passarem ali no meio. Eu já peguei muito violino de aluno, violino chinesinho, tá bom? Que vem com a pestana toda detonada, cara. E é, sabe, é quase certeza que eu jogar aquele violino fora lá na China, na fábrica, e aí vai algum brasileiro lá e fala, não, daqui que eu compro esses violinos vendendo lá no Brasil, tá bom? Então, assim, cuidado. Comprou aqui no Brasil? É fato, meu amigo. Você tem que levar em um luthier. Procura um vídeo aqui no canal que eu falo sobre luthier, tá bom? Você vai ver o que é que o luthier faz. O luthier é o cara que ajusta, que constrói violino, que arruma, enfim, faz manutenção, tá? Então, comprou novo, tem que ajustar o cavalete. O cavalete vem bruto. Ele não vem ajustado, tem que ajustar a curva do cavalete, a grossura do cavalete, o pezinho do cavalete, pra ele assentar direitinho no tampo do violino, tá? Tem que ajustar aqueles biquinhos de dente, tem um ajuste padrão pra ser feito. Não vai buscar na internet como que eu vou fazer pra ajustar o cavalete, não. É um trabalho minucioso de micromilímetros, por favor, tá? Você gastou 200, 300 reais com um violino? Gasta mais 50, mais 100 que seja, pra um ajuste, você não vai acreditar na diferença que faz. Se você tá tocando sem ajustar, pega o teu violino e leva pra ajustar. Cavalete, alma, ajustar as cravelhas, tá bom? As cravelhas, às vezes vem tudo, fica dura, fica voltando, elas não param. Para com essa de, vou pôr grafite, vou pôr giz, vou pôr não sei o que, vou pôr não sei o que lá. Para com isso aí. Leva num profissional. O cara vai deixar redondinho pra você. Ele estudou pra fazer isso, tá bom? Então, leva num profissional. Para de preguiça e para de ser mão de vaca e não querer gastar com um bom luthier. Certo? E também, a gente tem os ajustes que a gente tem que fazer, sei lá, a cada semestre, a cada ano, uma vez por ano. Enfim, depende de quanto você usa o seu violino, do cuidado que você tem com ele, tá bom? Mas, o que você precisa fazer de ajustes, manutenções e reparo no violino durante o uso dele? Primeiro, a crina. A crina do arco dura 200 horas tocando, 200 horas tocando, ok? Então, isso é o que os luthiers, né? Recomendam. Então, você calcula mais ou menos. Pô, segunda-feira eu toco aqui, terça ali, toco tanto, tanto, tanto por semana. Quando que vai dar 200 horas? E aí, começa a prestar atenção que dentro desse tempo, o teu arco começa a ficar liso. Não pega mais breu, parece. Não gruda na corda, tá bom? Então, a crina do arco tem que trocar. Isso se o arco vale pelo menos uns 500 reais, eu acredito, tá bom? Se não valer pelo menos uns 500 reais o arquinho que você estiver usando aí, compensa você trocar de arco. Comprar um outro arco chinês aí de 200, 250 até 300 reais aí, eu acho que compensa você trocar de arco do que trocar de crina, tá bom? Outra coisa, verificar o ajuste da alma. A alma, o instrumento é de madeira, a alma tá lá colocada, solta, ela não tá com uma cola. Então, às vezes, ela pode andar. O tempo muito úmido, o tempo muito seco, esfriou, esquentou. Isso daí faz o instrumento se mexer. Você entra num lugar que o ar-condicionado tá muito forte e sai depois num lugar muito úmido. Ou vem de um lugar úmido e entra num lugar do ar-condicionado, tá bom? Então, tudo isso pode causar movimentações na alma. Às vezes, você deixou o estojo em pé, o violino tá dentro do estojo, do case. Se alguém bate e o seu case bate no chão, ou caiu no chão, aconteceu alguma coisa, a alma vai mexendo, que seja milímetros, faz diferença no seu som, no som do seu violino. Ok? Então, cuidado. Esses são os ajustes, então, esses três que você tem que estar sempre fazendo. Cravelha, você fez uma vez, você não vai precisar fazer mais. Só se você for trocar de cravelha, tá bom? Então, todos esses ajustes, eu vou falar pra você que eles são responsáveis mais ou menos, eu acredito, tá bom? Isso não tá escrito no livro, mas eu acredito e posso dizer pra você, esses ajustes que eu tô falando, se você levar num bom luthier pra fazer, vai mexer no som do seu instrumento assim, sei lá, uns 50%, 60%, tá bom? Então, coloca cordas boas, todo violino que vem de fábrica, vem com corda de aço, gente. Por favor, troca assim que você puder, tá bom? Se você não pode comprar uma corda, no mínimo uma Alfa Iwi, dicas de corda. Já vai vir pergunta aqui embaixo, eu tenho certeza. Qual corda que é boa pro meu violino? Gente, tem uma playlist aqui no canal. Vai lá no canal, tem a playlist dicas de corda. Tem, sei lá, 5, 6, 7 vídeos falando das cordas que eu já usei, tá bom? E sobre cordas, então procura aí pra você saber sobre isso. Dá muita diferença no som do seu instrumento. Eu espero que você corra logo pra fazer esses ajustes no seu instrumento, se você nunca fez. E você vai se surpreender. Depois você volta aqui e conta aqui nos comentários o que você achou, tá bom? E fique esperto. Às vezes a gente só quer tocar e não vai percebendo que o som do violino vai piorando, tá? Eu mesmo agora, vou te contar isso pra encerrar. No começo desse ano, achei que tava tudo em ordem com o violino. E ah, não, acho que não vou... Falei, ah, tá bom. Eu fui levar pra crina pra trocar a crina. Eu falei, ah, dá uma olhadinha aí na alma também. Opa, tá um pouquinho fora aqui. O Vlamir falou, pá, pá, pá. Ajeitou. Cara, ficou outro instrumento, bicho. Sensacional. Eu falei, meu Deus. Eu não tinha percebido que tinha mudado tanto. Então, cuidado. Tem que levar a cada seis meses ou uma vez por ano pra ele dar uma olhadinha no cavalete. Às vezes o cavalete sai do lugar. Às vezes o cavalete começa a empenar. Né? Empenar o cavalete. Você tem que acertar ele. Senão ele vai empenando até quebrar. Então, sempre vá num luthier. Tenha um bom relacionamento com algum luthier que possa sempre estar verificando isso pra você e te auxiliando. Ok? É assim que você pode se dedicar em melhorar as suas habilidades no violino e não na luteria. A não ser que você queira aprender sobre luteria. Tem vídeo aqui no canal também falando sobre a profissão de luthier, da luteria. Obrigado. Deixe o seu comentário aqui. Arroba Ricardo Sander no Instagram. E até o próximo vídeo.